Tu é aquele cara que não anda de moto, mas tá começando a olhar a moto assim com outros olhos, tu vê aquela galera passar assim, porra, que legal, né? Se eu estivesse em cima daquela moto, podia estar ali, ó, curtindo, é muito mais legal que carro, cara, olha lá. Pois é, se tu é esse tipo de cara, tu não quer gastar um absurdo que custa uma Tiger, uma BMW, uma África, enfim. Mais um videozão no canal, rapaziada, e hoje a gente vai bater um papo sobre a primeira moto, né? E pra bater esse papo sobre a primeira moto, ele vai ser baseado num vídeo antigo nosso, num short vídeo que eu soltei há um tempo atrás, então a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo e vocês vão entender um pouco melhor do contexto dele. Pelo seguinte motivo, nesse vídeo eu comento que a CB500X é uma excelente moto pra quem tá começando e a gente foi bastante criticado ao longo do vídeo que a CB500X é loucura, porque o salário mínimo do brasileiro é não sei quantos reais e não tem como ter uma CB500X como primeira moto. Então, rapaziada, vamos ver o vídeo primeiro, é um vídeo de menos de um minuto e vamos entender um pouco o contexto do vídeo e o porquê eu continuo achando que a CB500X é uma excelente moto pra começar em determinado contexto. Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Raider, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e agora vamos assistir junto o vídeo aí, vou jogar na tela e a gente vai dar uma olhadinha nele. Bora lá! Galera, uma pergunta assim que muita gente sempre faz, cara, quem tá querendo começar agora no motociclismo, cara, não sabe que moto compra, não sabe se vai gostar, se vai se acostumar, não sabe por onde começar uma excelente opção, tá aqui. É a linha 500X da Honda, cara, são motos assim com preços atrativos, com valores acessíveis, toda a mecânica das primeiras CB500 aí até o ano de 2022 ela permanece igual, com adição, é claro, de alguns itens estéticos, embreagem deslizante, mas enfim, são motos aí de mecânica muito robusta, são motos baratas de manter, moto que tu vai encontrar peça no Brasil inteiro, moto muito confortável e muito econômica. Então se tu tá começando agora, cara, não sabe que moto comprar, Honda CB500X tá aí uma excelente opção pra te começar, ver se tu vai gostar, se tu não vai gostar. Se tu não gostar, cara, é uma moto muito fácil de comercializar depois. Fica aí a dica, hein? Então, rapaziada, observamos ali no vídeo que a gente indica uma CB500X como primeira moto. Aí é evidente que teve um monte de comentário, teve comentários positivos, teve comentários negativos e vamos dar uma olhadinha aqui em alguns dos comentários. Vamos lá, só pra vocês entenderem um pouco mais do contexto aqui do negócio. Antes de sair do vídeo e de criticar aqui agora nos comentários, veja o vídeo até o final pra vocês entenderem um pouco melhor o nosso ponto de vista. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Músicas mais relaxantes para dormir. Acessível mesmo, pra quem quer começar, é uma BMW 1250. É a mesma coisa que uma Shinirai. Bem acessível, né? Ironizando, né? Ah, sim. Acessíveis ganhando R$ 1.100 como lavador ou, na melhor das hipóteses, R$ 1.400 como servente de pedreiro. Querendo comprar pelo menos um start para ouvir um caralho desse, chamar CB500X de acessível é pra perder a paciência. Bom, quem tá perdendo a paciência, ele não sou eu. Outro aqui, Martínez. Valores acessíveis, entre aspas. Alguém avisa pro Playboy que o salário mínimo é R$ 1.100. Sim, eu sou super Playboy, né? Tô aqui trabalhando, mas não. Sou Playboy porque tô indicando uma CB500X como primeira moto. Vamos lá, mais um. Andrew Reis. Esse vídeo é muito realista. KKKK. Max Pabllo, começar com uma 500 é maluquice. Vamos lá. Roger, irmão, que mundo você tá? Barata de manter, eu tenho uma 20. Além de ser uma moto média assinada, é perigoso demais. É perigoso para iniciante. Não acho, mas vamos lá. Thales, pra iniciantes Yamaha Factor 150. Pra iniciantes que quer morrer, 500X da Honda. Vamos lá, mais um. É, eu separei foi esses comentários. Acho que já dá pra pegar um pouco mais de essência. Vamos colocar o vídeo no contexto. O nosso canal aqui, quem acompanha a gente há mais tempo, a gente, 90% dos casos, a gente fala sobre motos para lazer. A gente aborda conteúdo de baixa cilindrada também, mas a maior parte do que a gente aborda aqui no canal é moto pra lazer. E sempre vem pergunta no nosso Instagram, no nosso YouTube, qual que é a melhor moto aí pra quem tá começando a passear, quem quer uma moto pra viajar, quem quer uma moto pra lazer. Então é nesse contexto que o nosso vídeo tá inserido, né? Quando a gente fala de primeira moto, existem dois tipos de consumidores que buscam a primeira moto. Existe aquele cara que tá completando seus 18 anos, tá começando aí, ou até já trabalha e tá comprando a moto pra ir trabalhar, pra fazer deslocamento diário, de repente pra ir pra faculdade. Esse é um tipo de consumidor. É evidente que esse cara, que tem um poder aquisitivo menor, que não tem um salário alto, que tá comprando a moto pra trabalhar ou pra facilitar a vida dele, vai ser uma Factor, vai ser uma CG, vai ser uma Bross, vai ser uma Crosser. Isso é evidente que vai ser isso. Só que quando a gente pega a 500X como primeira moto, o que a gente tá falando? A gente não tá falando pra esse cara que acabou de completar 18, 19, 20 anos e tá comprando a moto pra trabalho. Existe uma diferença muito grande entre tu tá comprando a tua moto pra trabalho e esse cara da 500X, que é aquele cara que ele já trabalhou. Ele já trabalhou a vida inteira, ele já juntou o dinheiro dele e agora o que ele busca? Ele busca uma alternativa, ele busca uma motocicleta pra levar a esposa na garupa, uma motocicleta pra passear. Ele já tem seus 35, 40, 45, 50 anos de idade, já teve uma vida inteira e agora ele tá buscando lazer. É aí que a CB50X aí tá inserida, galera. Eu me recuso a acreditar que vocês aí... Pensa um pouquinho comigo, olha só. Tu completou seus 18 anos, comprou tua motinha pequena, beleza. Agora tem aquele cara que não comprou moto, nunca gostou de moto, nunca viu uma moto como alternativa pra trabalho, teve medo de moto, passou a vida, juntou, juntou dinheiro, 40, 45, 50 anos, já tá com uma grana em caixa e vai comprar a primeira moto. Isso pode não parecer comum pra galera que tá vendo o vídeo, mas a gente que trabalha com isso, rapaziada, isso é extremamente comum. A gente atende muita gente que nunca teve moto na vida e depois que juntou uma grana, ele sempre olhou pra moto com aquele olho de lazer, não de trabalho, com aquele cara de aproveitar a vida em cima de uma moto. E chegou a hora do cara aproveitar a vida, ele juntou dinheiro pra isso. Então isso é muito mais comum do que muita gente pensa, rapaziada. É muito grande o número de pessoas que vêm procurar a primeira moto. E se tu tem dinheiro, meu amigo, eu me recuso a acreditar sinceramente que com seus 40, 45, 50 anos, tu juntou dinheiro, tu vai comprar uma 160, tu vai comprar uma 250, tu não vai comprar esse tipo de moto. Tu já tem o dinheiro em caixa, tu vai optar por uma moto de média e de alta cilindrada. Por quê? Pela tua segurança. Tu vai ter freio melhor, tu vai ter uma tecnologia a mais, tu vai ter mais conforto, tu vai ter mais força, tu vai rodar mais tranquilo, mais confortável. E tu não tem que optar por um modelo aí que alia isso, que alia um motor batando, uma mecânica confiável, uma moto que não vai te dar susto. E aí que eu acho que a CB50X, sim, ela faz sentido. Ela não só faz sentido, como a gente nota isso aqui, eu vendi muita moto dessa pra gente que veio em busca de uma 500X, porque era uma opção interessante pra estar adquirindo com a primeira moto voltada pro lazer. Então, rapaziada, é o contexto do vídeo. Pode ter ficado estranho, né? Galera que caiu de paraquedas lá e não acompanhou os vídeos anteriores. Quem acompanhou os vídeos anteriores sabia do que a gente tava falando. Agora, quem não acompanhou, é lógico que vai achar estranho, vai achar loucura. Por quê? Porque realmente não é compatível, né? Existe uma parcela da sociedade que tem condições aí de fazer um 18 a um 19 já comprar uma 500X, mas a gente sabe que é uma parcela mínima. Eu vivo a realidade, eu sei como é que funciona. Então, são coisas diferentes, rapaziada. A gente tá falando pra aquele público que juntou a grana e tá optando por uma moto. Então, falando um pouco mais da CB500X, rapaziada, com base nisso, né, que a gente falou ao decorrer do vídeo, o primeiro lugar é assim, ó. A CB500X é uma moto que até os dias atuais, desde lá de 2015, quando ela foi lançada, até hoje ela utiliza aí basicamente mesmo o conjunto mecânico, com algumas mudanças, embreagem assistida deslizante, enfim, algumas coisinhas a mais. Mas a moto possui o mesmo motor. Motor confiável, é um motor que é muito raro dar problema. Eu acho que eu já peguei 500X pra caramba aqui, eu nunca tive problema com nenhuma. Ah, uma coisinha, tipo uma bateria, né, que arriu, mas isso são coisas comuns de acontecer, né. É um motor que tem um torque bacana, se tu botar piloto igarupa em cima e uma malinha atrás, ela vai te atender muito bem pra qualquer lugar que tu vai viajar. O pessoal viaja com uma moto de 150, 160. Cara, viajar com uma 500, excelente. Vai te levar pra qualquer lugar com uma moto até de cilindrada mais alta, vai. Tem um torque legal, tem uma potência bacana. O povo, olha, meu Deus, é uma moto só de 50 cavalos, ela é manca. Não é, não é, não é manca. Quem fala que é manca, não sabe, nunca andou, nunca botou a bunda em cima de uma moto dessa e pegou pra viajar, então ela tá longe de ser manca, é uma moto muito gostosa, motor bom de rodar, gostoso, não vibra, tem uma aceleração linear, não assusta, como muita gente acha que assusta. Rede de assistência técnica, independente do canto que tu morar aí do Brasil, vai ter uma rede de assistência técnica especializada. Então, rapaziada, eu tenho bastante vídeo aqui no canal. Eu trouxe esse vídeo hoje pra mostrar CB50X pra vocês. Quem quer ver CB50X testando, rodando, ver como é que é a pilotagem na cidade, como é que é a pilotagem na estrada, vai no nosso canal na lupinha, pesquisa CB50X. Vai ter um monte de vídeo. Olha, eu arrisco dizer pra vocês que deve ter pelo menos aí uns 20 vídeos de CB500X, CB500F e até de CBR500. Então tem muito conteúdo a respeito dessa linha aqui no canal e vocês vão encontrar muita informação. Então tem tudo aqui no canal. Quem quer saber de manutenção, como a moto anda, como a moto se comporta, custos, tem tudo aqui. Então eu volto a dizer que sim, a CB50X é uma baita opção pra quem tá começando nesse mundo de lazer, de passear com a moto. Diferente do cara que tá buscando aí a primeira moto pra trabalhar e pra usar de dia a dia. Fechou, rapaziada? Eu acho que agora ficou bem claro que quando a gente fala de primeira moto, eu vou até fazer um outro vídeozinho com o Guilherme junto sobre isso, quando a gente fala de primeira moto, grande parte, eu diria que 95% associa com aquele cara que acabou de fazer 18 e vai comprar uma moto. Só que nem sempre a primeira moto é pra esse cara, rapaziada. A primeira moto pode ser pra aquele cara que já trabalhou a vida inteira e tá comprando agora pra curtir e aproveitar a vida. A moto é lazer, rapaziada. A moto é paixão. Uma coisa que só quem tem entende. Então, rapaziada, tu é aquele cara que não anda de moto, mas tá começando a olhar a moto assim com outros olhos, tu vê aquela galera passar assim, porra, que legal, né? Se eu estivesse em cima daquela moto podia estar ali, curtindo, é muito mais legal que carro, cara, olha lá. Pois é, se tu é esse tipo de cara, tu não quer gastar um absurdo que custa uma Tiger, uma BMW, uma África, enfim, tá aí, CB50X, uma excelente opção, uma faixa de preço bem interessante. Fechou, rapaziada? Acho que vou ficando por aqui. Se tiverem dúvidas, questionamentos, joga nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. grande parte dos nossos espectadores não são inscritos. Beleza, rapaziada? Valeu, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.